Música Os preconceitos da atuação da mulher na política São enormes, dentro da própria mulher Está certo? Eu costumo dizer, desde a minha experiência como vereadora Como deputada estadual Para mostrar que a mulher, nós mulheres Éramos capazes de igualdade de condições De disputar o poder com os homens De exercer esse poder Ou pelo menos numa fatia pequena de poder A gente tem que provar dez vezes que é capaz Para poder conseguir preservar esse espaço E ampliar esse espaço Já não estou achando que vai ser fácil As piadas, as queimações Faz parte do jogo de quem Não queria essa candidatura Não queria essa proposta Mas isso vai se desfazendo no tempo A partir do momento que a gente mostrar Algo diferente no governo dessa cidade Isso não vai ser mérito meu individualmente Vai ser de um partido que está muito mobilizado Está acreditando muito nisso E muita gente da população Apostando no êxito dessa administração Prefeito, a partir de agora a roda fica liberada Agora antes disso Antes de recomeçar as perguntas Vamos acompanhar uma pergunta gravada Pelos monitores Que é feita pelo Plínio Corrêa de Oliveira Presidente da TFP Nas suas declarações iniciais Como prefeita eleita de São Paulo A senhora fez duas afirmações Uma é de que é marxista E na outra de que é católica Ora, há uma incompatibilidade entre O catolicismo e o marxismo Pildoso chegou a tomar até medidas extremamente severas Contra a infiltração marxista na igreja Eu pergunto a senhora Como no seu espírito se conciliam então Essas duas posições Primeiro eu queria lembrar do Dr. Plínio Corrêa Que depois de Pio XII Teve a teologia da libertação Que veio com João XXIII E a ação da igreja Que propõe inclusive a possibilidade De utilizar essa teoria marxista O método dialético Como instrumento de análise da realidade E de intervenção nessa realidade Não vejo nenhuma incompatibilidade E está provado na prática dos cristãos Que é possível conviver com uma teoria Que analisa a história de uma forma e como método E ao mesmo tempo Acreditar em valores transcendentais Em ideias Perfeitamente incompatíveis entre si Não vejo nenhuma incompatibilidade Prefeito, por favor Por falar em definição Eu gostaria que a senhora desse um esclarecimento Nós falamos aqui muito no início Eu gostaria que a senhora desse um esclarecimento